Governo e sociedade vão discutir juntos como fortalecer políticas de trabalho e renda. O anúncio foi feito hoje no encontro da presidenta Dilma Rousseff com representantes de centrais sindicais. Durante a reunião, a presidenta também garantiu que os ajustes para a retomada do crescimento econômico não prejudicam os direitos dos trabalhadores. O fórum de debate sobre políticas de emprego, trabalho, renda e previdência vai ser integrado por representantes de centrais sindicais e dos trabalhadores, por representantes dos empresários, de aposentados e pensionistas e pelo governo. O objetivo é o debate a respeito de políticas de fortalecimento do trabalho e da renda e a discussão sobre o sistema previdenciário brasileiro. Eu já, a partir da semana que vem, me dedico à organização deste fórum de tal forma que nós possamos, na segunda quinzena do mês de maio, já iniciarmos o trabalho, os encontros, o trabalho, as pautas e, portanto, cumprirmos integralmente nos prazos a qualidade do trabalho esperada pela presidenta Dilma em relação a esse tema. A CUT aceita o convite de participar do fórum e as demais centrais sindicais também. Nós achamos que foi importante à presidenta trazer para a mesa de negociação a discussão sobre a questão previdenciária brasileira. Isso é um avanço. Durante o encontro com as centrais sindicais, a presidenta Dilma Rousseff indicou quais os pontos que devem ser debatidos no fórum. A pauta que nós propomos, primeiro, a sustentabilidade do sistema previdenciário com ampliação da cobertura e fortalecimento dos seus mecanismos de financiamento. Segundo, discussão das regras de acesso e da de mínima tempo de contribuição e fator previdenciário. Terceiro, políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. Quarto, medidas de redução da rotatividade no mercado de trabalho. Quinto, formalização e aperfeiçoamento das relações trabalhistas. Sexto, mecanismos, propostas e políticas de aumento da produtividade do trabalho. Dilma Rousseff lembrou a proximidade do Dia do Trabalho, celebrado nesta sexta-feira, e defendeu o conjunto de medidas de ajuste, que, segundo ela, tem o objetivo de reduzir a inflação e retomar o crescimento da economia, sem retirar direitos dos trabalhadores. Tomamos um conjunto de medidas e fizemos esses ajustes. Para quê? Primeiro, porque nós queremos reduzir a inflação. E, segundo, queremos fazer esses ajustes para voltar a crescer em bases sólidas. Mas, é importante afirmar que nós mantivemos os direitos trabalhistas, mantivemos os direitos previdenciários e mantivemos nossas políticas sociais. Mas, propusemos ao Congresso Nacional algumas correções das políticas de seguridade social, para evitar distorções e excessos, não para tirar direitos. A presidenta destacou ainda a importância das propostas de correção do imposto de renda e de manutenção da política de valorização do salário mínimo. Eu queria lembrar que, nos últimos quatro anos do meu primeiro mandato, por conta da política de salário mínimo que nós adotamos em 2011, nós tivemos um aumento do salário mínimo acima da inflação de 14,88%. Também enviamos ao Congresso a correção da tabela do imposto de renda, o que vai garantir que os salários um pouco mais elevados tenham seu valor melhor preservado na medida que não incidir sobre ele um imposto maior.